Olá, tudo bem com vocês? Eu aqui novamente. Meu nome é Cíntia Sena, sou educadora financeira e quero partilhar com vocês nesse vídeo uma breve explicação do que são e para que serve uma corretora de valores. Isto mesmo. O que geralmente você já está habituado a conhecer são os bancos e as financeiras. Então os bancos, aquele que você vai, tem o caixa eletrônico, tem a tendente, então é o banco que faz alguns gerenciamentos do seu dinheiro, você faz o depósito, conta corrente, poupança, faz empréstimo. As financeiras, basicamente o hábito dela, vamos dizer assim, é conceder e ceder empréstimos e as corretoras, eu diria que ela é uma intermediária. Isto mesmo. Você não vai fazer, em hipótese, alguma aplicação na corretora. Você vai colocar seu dinheiro numa conta corrente, no seu nome na corretora e você vai usar ela como ponte, como uma intermediária para os seus investimentos. Dentro do mundo das corretoras, você tem acesso à diversificação, a CDBs, a LCIs, LCAs, a fundos de investimentos, tesouro direto, há vários tipos de investimentos, ações é uma delas, que você tem uma gama de opções, as corretoras têm parcerias com outros bancos, com outras instituições e colocam lá no seu leque de cartela, vamos dizer assim, seu portfólio, o que você pode escolher, quando investir, quanto precisa e como fazer. Então, ela vai, você escolhe, ela direciona seu dinheiro para aquele investimento e fica lá aplicado naquele prazo que você precisa. O que é legal das corretoras? Geralmente, as taxas que eles cobram para fazer essas intermediações para quando você quer investir são muito mais em conta, muito mais sadias, vamos dizer assim, do que nos bancos. Então, por exemplo, se você quer investir no tesouro direto, geralmente os bancos, para fazer essa intermediação, eles cobram 0,5% ao ano. Já as corretoras, você tem desde nada, zero, até, acho que 0,2%, 0,3%, você consegue esses valores. Então, o que é legal com isso? Com as corretoras, você consegue diversificar investimentos, você consegue pagar uma taxa um pouco mais em conta e com isso ter um rendimento muito maior. O seu acesso, a maioria delas, é tudo online, você consegue fazer, tirar dúvida, aplicar, resgatar, tudo por lá, de uma maneira simples, fácil e eficiente. Então, existem diversas aí no mercado, eu já testei algumas, trabalho com algumas e não tenho nenhum problema com nenhuma delas, super fácil, super tranquilo e está me dando uma boa satisfação trabalhar com as corretoras. Então, se você quer diversificar, quer começar a investir, quer começar a conhecer novas opções, pode começar pelas corretoras de valores. Eu vou tentar deixar um link aqui do site do Tesouro Direto, de todas as corretoras que são parceiras e fazem essa intermediação. Aí lá, você consegue já ter essa noção, essa visão de qual utilizar e escolher, tudo bem? Num próximo vídeo, eu faço mais alguns comentários em relação às corretoras, de como escolher para quem quiser trabalhar especificamente com o Tesouro Direto, tudo bem? Espero que tenha gostado, comece a investir, comece a poupar, diversificar e realizar muito mais com o mesmo salário, isso mesmo, garanto que dá certo. Beijos, tchau, tchau!